A Inova Fotodepilação Estética é uma clínica especializada desde junho de 2012. Atua no ramo da beleza e estética, sempre inovando e trazendo o que há de melhor para seus clientes, como fotodepilação, fotorrejuvenescimento, tratamento para gordura localizada, celulite, flacidez e estrias pós-cirúrgico. A clínica Inova investe em equipamentos de alta tecnologia e visa aliar praticidade, eficiência, satisfação e conforto aos clientes que buscam soluções em beleza e tudo isso a preços acessíveis. Aparelho Criotermo Master, linha Master. Indicações, gordura localizada, celulite, flacidez dérmica, pós-operatório, tratamentos faciais, Criolifting Facial, modelagem, pré-procedimentos médicos, crioanalgesia. Funções, crioterapia, termoterapia, criotermólise, microcorrentes e ontoforese. As funções podem ser utilizadas, associadas ou separadas. Acesse nosso site www.inovaestetica.com.br Encontre aqui o que você sempre procurou. Tratamento com resultado duradouro, a um custo acessível e um atendimento especial. Conheça todos os tratamentos que a Inova pode oferecer a um preço justo e também aos nossos pacotes promocionais. Seja bem-vindo e sinta-se em casa.